O que aconteceu com o nosso amor Que nós separamos da noite pro dia Era um mar de rosas, um lindo viver Quem ia dizer que terminaria? Era um mar de rosas, um lindo viver Quem ia dizer que terminaria? Então me tornei um boêmio da rua Pela falta sua eu busquei as noitadas Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida ainda é a minha amada Encontrei amigos, mulheres e bebidas Mas você querida ainda é a minha amada Eu te vi pensando, preciso mudar Te reconquistar, voltar a ser feliz Deixo das noitadas, o que me pede eu faço Pra ter em meus braços quem eu sempre quis Deixo das noitadas, o que me pede eu faço Pra ter em meus braços quem eu sempre quis Eu te vi pensando, preciso mudar Te reconquistar, te reconquistar Te reconquistar, voltar a ser feliz Deixo das noitadas, o que me pede eu faço Pra ter em meus braços quem eu sempre quis Deixo das noitadas, o que me pede eu faço Pra ter em meus braços quem eu sempre quis Tô apaixonado, apaixonado por você Tô apaixonado, não sei o que fazer Tô apaixonado, apaixonado por você Tô apaixonado, não sei o que fazer Eu vou ficar sozinho, bebendo nesta mesa É por causa dela, a minha tristeza É por causa dela, a minha tristeza Eu vou ficar sozinho, bebendo nesta mesa Tu passa dançando, me olha provocar Eu queria tanto, tanto Os teus lábios beijar Tu passa dançando, me olha provocar Eu queria tanto, tanto Os teus lábios beijar É por causa dela, que hoje eu tô sofrendo É por causa dela, que hoje eu tô bebendo É por causa dela, que eu estou sofrendo É por causa dela, que hoje eu tô bebendo É por causa dela, que hoje eu tô bebendo O que hoje eu tô bebendo